Fala pessoal, vou falar com vocês uma coisa que aconteceu comigo agora, de repente alguém pode estar passando por isso aí, né? E é uma coisa muito simples de fazer. O que acontece? Eu tenho já um sifonador que eu comprei em uma loja de aquarismo, só que agora na mudança meu sifonador ficou guardado lá em cima na minha casa, no sótão. E eu estou sem a escada agora aqui para pegar, né? Porque eu emprestei a escada, então não tem como subir lá para pegar o sifonador. Então para quebrar o galho, o que eu fiz? Eu já tinha essa mangueirinha aqui, mangueirinha fininha. Eu achei até que ficou melhor porque o meu aquário é pequeno, meu aquário tem 80 litros e o sifonador é do meu aquário antigo, que tinha 350 litros. então ele tem uma mangueira mais grossa. Para o meu atual, de 80 litros, eu acho que essa aqui com a mangueira fininha acabou ficando mais adequada. E o que eu fiz foi o seguinte, eu ia fazer um vídeo mostrando como faz, mas é tão simples que não precisa, né? Só de olhar já dá para entender. Aqui ó, garrafa de água mineral, né? Guardei a garrafa de água mineral, cortei o fundo, aqui ó, cortei o fundo. Com a tesoura fiz aqui a serrilhazinha aqui no final, que ajuda para limpar o substrato. Então essa parte aqui já ficou pronta. A tampinha, eu fiz um buraquinho com a furadeira, passei a mangueira. aqui dentro, vou aproximar aqui ó, eu coloquei, fixei com cola quente, ok? Cola quente. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que a cola quente não cole ali na parte da rosca, porque senão na hora que você for colocar na garrafa, vai atrapalhar, né? E aí você vem com a garrafa, rosqueia, deixa bem preso para não pode entrar pela tampa. E aí ó, tá pronto o seu sifonador. Acabei de fazer uma sifonagem agora no meu aquário, ficou perfeito. E eu vou até passar a usar esse agora, porque o outro, como eu falei para vocês, a mangueira é muito grossa, ele acaba puxando muito forte. E para o meu aquário que é pequeno, o atual agora que tem 80 litros, esse aqui com a mangueira fininha ficou perfeito. Então fica essa dica aí, para quem quer fazer um sifonador em casa, não quer gastar muito, ou quem quer fazer um sifonador que não seja tão bruto, que puxe menos, é só comprar uma mangueirinha dessas de água, que consegue qualquer material de construção, essas mangueirinhas de nivelamento, né? Que o pedreiro usa. E aí ó, facinho, gasta pouco e para mim funcionou melhor do que o sifonador que eu comprei na loja. Falou galera, fica a dica aí. Quem gostou dá uma curtida aí, por favor, no vídeo para dar uma força, para a gente fazer mais vídeos. Se inscreve no canal, por favor. E até o próximo vídeo. Tchau.